A CIDADE NO BRASIL As lajes, está vendo Adi? As lajes para o próximo andar Está tudo empilhadinho aqui já Tudo acertadinho Pedreiro dos Estados Unidos em trabalhar de carro Pedreiro Trabalha para o pessoal dos Estados Unidos É carro, carro na garagem As lajes, tudo empilhado já para a próxima laje A CIDADE NO BRASIL 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 Muita raça de viga, está vendo? Olha Está vendo? Já é... O vingamento é para a última laje, né?